Fala pessoal, alguns carros bacanas que vale a pena mostrar aqui, estou na McLaren hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 13 de julho de 2019, tem alguns carros bacanas, então vou mostrar alguns aqui, acho que faz tempo que eu não faço um vídeo, algumas semanas, é porque eu gravo quando tem novidade, então a gente tem a pista amarela ali que eu já mostro e a gente tem o Porsche 911 Turbo S Edition 918 Spyder, a gente já viu esse carro várias vezes, eu sei da existência de dois só no país, esse aqui e um preto, a ideia desse carro para quem não conhece, ele é um 997, ele é um Turbo S, só que esse carro era oferecido para quem adquiria um 911, você tinha a opção de ter um Turbo S com, é tipo a seguinte, você quer comprar um 911, você quer comprar um Turbo S, a gente faz uma edição especial em cima disso, e é isso aqui, tem até versão Cabrio lá fora, mas aqui no Brasil tem o prata e esse, esse prata e um preto fechado, até dê uma olhada, ele não é mais forte que o Turbo S normal, porque você pensa no Exclusive Series, esse mais novo, até vou deixar um link lá em cima, que é o vermelho que a gente viu, e também tem o laranja também, né, então ó, Edition 918 Spyder, apesar de ele ter esses detalhes verdes, ele não é um carro híbrido, porque esses detalhes verdes na Porsche, em pinça, em detalhes você fala assim, ah legal, carro híbrido, não, ele é só a combustão mesmo, né, então, talvez que é para dar as boas-vindas ao 918 Spyder que estava a caminho, né, mas ele é um Turbo S e pelo que eu lembro, ele vinha com todos os opcionais, ele deve ter até plaquinha aqui, tem, tem uma plaquinha aqui, ó, ver se dá para ver, esse é o número 155, até falava-se que o número desse carro, do Turbo S, que são só 918 unidades, que era oferecido para os donos 918 Spyder, era o mesmo número do 918, então se aquele é 155, imagina-se que o 918 que faz parte desse carro seria o mesmo número, né, tem gente que diz lá fora que não necessariamente, que o pessoal podia escolher o número, e é isso aí, né, então, aqui são o que é, Biturbo, sei se lembra, 3.8, né, são 530 cavalos, roda de cubo rápido, esses detalhes verdes aí, tem a saia pintada no prato, deve ser, será que é o GT Silver? Deve ser. A gente já tinha feito vídeo há muitos anos, ó, tá até com a inspeção veicular de 2013, olha isso, olha isso, pensar que o Zonda Amarelo, que era aqui do Brasil, tá com todos os adesivinhos, assim, que tá lá em Londres, né, andando, até o pessoal me marca, é o do Zonda do Brasil, a gente, é, o Zonda F amarelo com aerofólio bipartido, é o único do planeta, entendeu, então, sim, quando você vê aquele, um Zonda F com aerofólio bipartido, sim, é o que era do Brasil. Ah, a roda não é fosca, ela é preto brilhante, ó, legal, né? Não sei se tem algum detalhe no interior a mais, o próprio banco, o contorno dele, é que tem muito reflexo, até a pista não reflexa, ele tem um detalhe verde em volta mesmo, olha que interessante, a costura do, do verde também, legal. Eu sou muito fã do carro, tá, até eu brinquei pros minutos que eu tenho um pouco de raiva desse carro, porque ele não é híbrido, ele tem os detalhes híbridos, não é híbrido e deu a impressão que, tipo, olha, o Z918 não tá pronto, fica com esse Turbo S por enquanto, sabe, eu fiquei meio com raiva, com bronca, mas óbvio que é um excelente carro, e é um Turbo S, né. TTRS que sempre tá aqui, passei um final de semana com um desse aqui, Animal, um dos meus preferidos, eu achei ele mais da hora, que é a M2 mesmo, normal, não andei na Competition, né. 718 Cayman, C63, também tá sempre aqui, deixa eu ver qual versão que é, C63, bom, nossa vermelha, parece que é o pacote P30 mesmo, lindada, essa, o Cayman, ó, bonita configuração, hein, e o cara manja de configuração, hein, porque o banco é vermelho e a parte de cima é preta, não cansa a vista em rodovia, legal pra caramba, bem configurado, Cayman, e por fim a pista, a gente tem duas amarelas no país, né, uma Gialo Modena e uma Gialo Tripstrato, esse carro eu vi semana passada na Avenida Europa, só de passagem, esse pelo que eu vi, ela é Gialo Modena, e tem a Tripstrato, que é de 3 camadas, que eu acho que tá no sul, né, e é engraçado que você vê uma cor diferente, você já repara alguns detalhes, por exemplo, uma coisa que eu nunca vi foi isso aqui, ó, olha essa saída aqui, que aqui é tudo de carbono, mas você vê a gradezinha lá pra dentro, ó, pra diminuir a contrapressão da roda, eles deixam aberto, olha que legal, aí sim, hein, eu vi a Azul também passando na Avenida semana passada, já tinha visto já, mas nunca vi parada, bonita pra caramba também, olha, pelo momento, vista pessoalmente, a faixa azul não me agrada, aquela faixa que tá na azul não me agrada muito, mas é só uma opinião, essa aqui já me chamou mais atenção, acho que pelo momento eu não vi a Tripstrato, pessoalmente é a pista mais bonita que eu estou vendo, que eu vi até agora, né, e a faixa aqui, ó, ela é preto brilhante com, o interno dela é cinza, ó, olha só, carbono aqui embaixo, aquela gradezinha do, de puxar o, pra guincho, essas coisas precisar, bonito, hein, meu, e parece assim, no vídeo olhando na tela, parece Tripstrato, mas não é não, tá, carbono aqui embaixo, olha, deixa eu ver se ela tem aquele detalhe, dá pra ver na carroceria, não parece que ela tá com aquele opcional dos para-choques e carbono, eu não tô vendo aquele grooving, né, de carbono e cerâmica, cadê aquela parte interna, também parece que não, eu não tô vendo aqui, aquela parte de refrigeração do opcional da roda, também não tô vendo, que pneu é esse Michelin, 245 3520, é um preto fusco, bonito, curti, hein, o underdour é carbono também, tem um Scudetto, interior também bonito, amarelo, tem uma que foi pra Goiânia, que ela é branca, com uma faixa diferente, né, o interior eu achei muito vermelho, mas diferente, né, carbono aqui, o hubcab em carbono também, que é o centro da roda, ô, da hora essa pista, hein, e aqui, ó, tá tudo carbono, né, assim se espera mesmo da pista, como disser a parte inteira da, da proteção do motor, tudo carbono, a parte de trás carbono, o hubcab parece carbono, hubcab não, o active flap também atrás carbono, o pessoal costuma pedir pintado, né, achei da hora, curti, por enquanto, na minha opinião, é a pista mais bonita que eu estou vendo pessoalmente, azul preciso ver parada, a faixa não me agrada muito da azul, a vermelha acho configuração padrão, linda também, mas, tipo, eu não sou muito configuração padrão, vai, de gosto, mas legal, solução aerodinâmica na maçaneta, e é isso aí, alguns detalhes para quem não viu, eu gravei com o Cornel Macartigo sobre a SF90 Stradale, e vai uma para o ar, não sei se nessa altura que o vídeo vai, já foi para o ar, com o que a gente fala daquele tempo da pista na pista, na pista do Top Gear, mas é isso mesmo, da 488 pista na pista do Top Gear lá, a gente comenta sobre, até falo algumas coisas que eu fiquei sabendo, referente a F8 só ficar um ano em linha, SF90, fiquei sabendo que já tem um pedido tirado aqui para o Brasil, esse ano a gente vai ter uma versão abaixo da Portofino, que vai ser a versão Coupé, que vai ser V6 Biturbo, eu acredito que vai ser uma derivação do motor, que está dentro da Giulia Quadrifoglio, da Stelv Quadrifoglio, a gente vai ter Superfast conversível também, acho que ainda esse ano, será que é conversível ou era semipista? Acho que é conversível, o que mais? Está entregando as SP1 e SP2, 488 zero quilômetros, provavelmente não tem mais, a F8 parece que vem uma esse ano ainda, oficial, talvez, ano que vem, vem a mais, talvez não, vem a mais ano que vem, mas acho que vem uma, independente eu não sei, vai vir pista Spider, que eu sei que já tem pedido tirado também aqui no Brasil, acho que é isso aí gente, eu tenho dois amigos que foram para a apresentação oficial da SF90 lá, em Maranelo, não são brasileiros, mas eu conversei um tempão com eles sobre várias coisas, a gente vai ter umas coisas bacanas aí, vai ter motor aspirado na Ferrari de volta nos V8, em uma edição especial, calma, aguardem, vai ter bastante coisa, tem coisa que pode falar, outras não, então eu falo mais por cima, eles são clientes do programa VIP da Ferrari, então tem algumas coisas que vocês podem falar, até eles falam, isso aqui não comenta que é meio top secret, então algumas coisas a gente segura, certo gente? Então o Turbo S ali, TTRS, e aqui o RS5 que eu tinha falado, acho que é o primeiro que eu vejo andando na rua, a gente chegou a ver no salão do automóvel, acho que dois salões do automóvel para trás, um amarelo que estava no stand, era lançamento lá fora, já trouxeram direto para o Brasil para a exibição, depois o motor da RS4, que é o motor da Panamera, o intermediário da Panamera, e é o motor intermediário da Cayenne também, que é o V6 Biturbo 2.9, deve ter uns, acho que uns 450 cavalos, que era de V8 aspirado, a gente teve a oportunidade de andar no Amigos por Carros, o RS5 anterior, que é o V8 aspirado, que é o motor da RS4, da B7, é o motor do R8, V8, bacana carro, vamos ver, tenho curiosidade, quero andar, espero que, tenha oportunidade aí, quem sabe pelo Amigos por Carros, a gente andar no RS5 novo, a pessoa fala que parece muito um Tesla, né, mas é bonito, bonito para caramba, curti, olha só, legal, agora eu estou vendo, eu estou vendo se ele tem farol a laser, eu não estou vendo, geralmente farol a laser, a gente vê um detalhe na lanterna, um detalhe azul, e quando você levanta o capô aqui em cima, tem uma plaquinha falando laser light, e tem até aquele símbolo do laser, que até falam, cuidado, é alta frequência, pode cegar o olho e tudo mais, isso aí, opa, capa aqui, preta, legal, pinça RS, agora eles estão chamando a divisão de performance de Audi Sport, até dá para você pedir detalhe, Audi tem um opcional também, agora estou lembrando, de você pedir os logos agora em preto fosco, antigamente você só podia o pessoal fazer aqui no Brasil mesmo, pintar logo e tudo mais, mas agora você pode pedir originalmente, olha isso aqui que legal, mas é um detalhezinho interessante, mas não tem funcionamento nenhum, que é fechado, se eu sair de end-heper da lanterna, até podia ser sair da caixa de roda ali para cima, mas não, legal né, e o interior, preto com costura vermelha, bicho, é muito reflexo aqui, beleza gente, então eu vou finalizar aqui, se andar algum, passar algum carro, eu continuo um outro vídeo, eu junto nesse, e é isso aí, parte embaixo preto, brilhante, olha a válvula, escape com válvula, tipo do GT2 RS, eu vou deixar um link lá em cima, aparecendo para vocês verem, que ela abre e fecha, ela está aberta, quando a partida ela fica aberta, depois ela fecha, emissão de gases e ruídos, legislação, é isso aí, qualquer coisa eu finalizo aqui, um abraço gente, opa, não, não vou finalizar não, estou vendo agora, 600LT Spyder saindo, olha só, olha só o que que é, uma das que chegou, olha que legal, aquela accina bacana, eita quantos spotter, vão ficar marcados, 600LT conversível, junto da pista, legal né, confesso que eu não sou o maior fã, da configuração da pista, da pista não, dessa cor da 600LT, eu escolheria outra cor, mas ficou legal, uma do lado da outra, olha que foda, show, chega lá perto, vai, ficar passando vontade, de longe não dá né, e aí, qual vocês escolhem, eu vou deixar uma enquete lá em cima, 600LT Spyder, ou 488 pista, tudo bem que a pista, tinha que ser Spyder né, não é massa, não é isso aí, eu quero saber, o que que é esse barulho, que ela tá fazendo, nas 600LT, parece, a lubrificação, do câmbio, capota abrindo, essa porta é animal também, não é a minha porta preferida, mas é animal, a cor da 600LT, eu coloco aí na tela, mas eu acho, será que é Lime Green, não, Lime Green é aquele da BMW, mas eu coloco aí, não, não, eu acho que é nome de, como é que era, era o nome de fruta, eu acho, não era, não, Sicilian Blue, não é Sicilian, eu não lembro, eu coloco aí na tela, olha que legal, os Lens, isso aí, olha a quantidade dos Spotters, é engraçado, chupa aí, chegar perto ali na, eu queria ter gravado lá dentro, ela e a 720 Spider, mas, bom que esteja aqui fora, que a gente mostra o detalhe, engraçado, olhando assim, parece um abacate mesmo, a cor, olha a cor, ela tem bastante opcional também, assim, olhando as duas na, no sol, é interessante, porque o carbono da McLaren, ele tem componente mais brilhante que o da pista, talvez pessoalmente não, por vídeo não dá pra ver, pessoalmente é um pouco diferente, aquela coisa, o wheel artes, que eles falam, aquela proteção em volta, na roda, que eu falo, eu achava que tava soltando isso aqui, mas na verdade todas são assim, né, olha que legal essa posição, deixa o cara sair, eu vou tirar uma, tudo caro, parece uma entrada NACA, né, a gente tinha comentado, carbono também, baixo carbono, as duas versões europeias, a pista não tem nem a seta na lateral, né, ela tem aquela parte que pisca ali embaixo do escudeto, aqui ele já tem a sinaleta, né, embaixo, aqui, em cima ali, perdão da roda, carbono, provisor carbono, deixa eu dar a volta, porque eu não atrapalho a galera, eu atrapalho tudo de uma vez, né, deixa eu me ver, deixa eu passar aqui, peraí, peraí, oi, então a parte inteira é carbono atrás, olha isso, a pergunta é o seguinte, qual o carbono melhor? parece que nas curvas, quando envolve curva assim, ó, aqui, aqui, a McLaren parece melhor, mas também acho que pode ser o brilho, vamos ver aqui, a McLaren é melhor de curva, a questão, sabe, a opinião que eu tô tendo, assim, a ideia que eu tô tendo pessoalmente, tá, o acabo, a parte de curva da McLaren é melhor, é mais linear, só que parece que a fibra que tá na pista, parece um pouco mais de qualidade, o que que eu quero dizer, parece que o material, que tá na pista, é mais nobre a fibra, é mais evoluída, mas aqueles detalhes de curva na McLaren parece melhor, tem que olhar pessoalmente, convido a todos que tiverem essa oportunidade, não sei quando que vai surgir pra cada um, mas vê isso aí, pra dar uma reparada, carbono embaixo também, que nem a pista, é isso mesmo, vou ficar com essa opinião que eu tenho logo de início, tá, as partes de curva da fibra da McLaren é melhor, mas parece que a qualidade da fibra na pista parece melhor, deixa eu ver aqui a contrapressão, as válvulas aqui que a gente fala, ó lá, fechar pra diminuir a contrapressão, né, parte do, dessa parte inteira ali também é carbono ali, tudo carbono, a pista acho que é 4 milhas, é isso, 4 milhões, aqui é 3,5, eu acho, na versão conversível, não são a mesma categoria, tá, visto de teste do Top Gear, a pista é um carro que tá no nível acima, de performance, né, seria mais pra tentar a 720, é que eu não sei se a 720 acho que vai ser um, algo meio descomunal também, e bem provável que quando chegar não vai ter, opa, chegamos um patrãozinho ali, mais uma 720, eu não vou conseguir parar o vídeo, tô até vendo, né, vai ser a semipista da 720, que é essa daqui falando nela, ela provavelmente vai colocar um negócio num outro nível também, mas por outro lado, aquilo que eu falei, né, vai vir a F8, que eu posso dizer também de F8, que você poderia falar que a F8, né, o circuito, ela é mais rápido que a pista, então se a pista já é um fenômeno, a F8 também não espere muito atrás, talvez seja aquele momento em que a Ferrari vai dar, vai revidar, né, o que exatamente estavam falando, né, tipo, a Ferrari tá assim, mas a desempenho não é tanto assim, né, como as outras, mas acho que chegou o momento, back in the game, né, como a gente fala, certo, legal, hein, de design, na frente eu prefiro da pista, traseira, as duas são bonitas de traseira, eu gosto das duas de traseira, o legal da 600LT é essa grade aqui, né, que eu falei que ela parece que tem mais alta definição aqui, é mais bonita do que nas 570, 540, legal, ah, são dois belos carros, eu não sei se eu teria a versão conversível na 600LT, eu teria uma S600LT com certeza, mais que a 720, tranquilamente, mais que uma Senna também, tranquilamente, lembrando que aqui a estrutura, chassi tudo é de carbono, né, a gente já comentou isso, por outro lado, a PC é um Civic SI, pensei que era, não menosprezando, mas achei que era um evolution, é, o que acontece, por conta da rigidez, em um lugar como São Paulo, que o asfalto é péssimo, queria até ouvir o comentário de vocês, referente na cidade de vocês, está cada vez pior, tinha aquela ideia que ia melhorar a qualidade da onda do asfalto, mas eu só promessa, né, aí o prefeito cretino sai e vai para governador, né, mas, e parece que não melhora nada, acho que ele vai pôr a 720 aqui do lado, mas por conta do asfalto ser assim, a gente tem casos aqui no Brasil, de uma clara entrincando vidro, porque o chassi é tão rígido, que não é difícil você achar, tá, então, vidro e tudo mais, que o chassi é tão rígido, aliás, era uma questão até, como exemplo, uma discussão aqui, essa C63 aqui, lá fora você tem a opção do teto panorâmico, tá, aqui só vê no máximo um teto solar, por que que o pessoal, beleza, beleza, tranquila? Não, relaxa, de boa, nem se preocupa, o que acontece, até teve um amigo proprietário, que estava no evento, que teve em Laguna Seca, da exibição da C63 e da E63, dessa unidade aqui, ele falou, cara, todas as C63 com teto panorâmico, em Laguna Seca, que foi a apresentação lá, estavam com o teto trincado, eu falei, nossa, o que aconteceu, ele falou, cara, o carro é tão rígido, e aquele jogo, naquela corkscrew, sabe, aquela descida, esquerda e direita, é tão absurdo aquilo, que estava trincando todos os tetos panorâmicos, então assim, como o nosso asfalto também não é o melhor, não veio como opcional, acho que, acredito que não veio nenhuma, talvez tenha alguma unidade no poder da Mercedes do Brasil, com teto panorâmico, e outra coisa, esse é o motivo de ter vindo só essa roda também, por que a Mercedes não trouxe aquela roda palitada, que muita gente acha mais bonita, eu gosto das duas, mas confesso que, por ter menos a roda palitada, a gente cria uma admiração melhor, vai, mas, é mais ponta disso, que ele é um perfil mais baixo, e a chance de trincar o teto, então a Mercedes optou ainda, nesse caso aqui, coloca numa exceção, vai que é blindado, mas não vamos contar isso, mas, complicado, né, então a McLaren me sofrendo um pouco de, aqui no Brasil, conversei com o dono, de uma pista aqui, que ele teve, eu conversei, acho que eu até falei naquele vídeo, que eu peguei a 720, a pista, e que mais, é um GT2 RS, eu conversei com o dono da pista, ele falou que tinha uma 720, e ele percebe aqui, ele falou, cara, engraçado, a pista é mais confortável, do que a 720, eu falei, nossa, mas por que? Aí ele explicou, principalmente por causa do banco, que a gente entende por causa do chassi também, né, é legal, eu gostei dessa configuração da 720, acho que eu só tiraria essa parte prata aqui, o contorno do vidro, porra, pra quem que ia parar o vídeo agora, assim dá pra mostrar todas, E aí? Legal, né? Eu já tinha feito a enquete no início, acho que provavelmente não dá pra meter duas enquetes no mesmo vídeo, mas fica aí como comentário, quem quiser comenta aí, qual que vocês preferem das três, exatamente do jeito que está aqui, Ah, eu teria a pista na outra cor, a 600LT na outra cor, a 720 não com esse detalhe, não, do jeito que está aqui, qual que você levaria pra casa? Em ordem, primeiro pra mim a pista, segundo a 600LT Spyder, e por último a 720, Ah, sem contar os outros aqui, Turbo S e tudo mais, né? Vou colocar em hold aqui então, e depois eu termino o vídeo. Bom, parece que todo mundo vai sair agora, então, religuei a câmera, tirei algumas fotos, queria ter tirado mais, mas fica o vídeo de como registro aí, o Turbo S está indo, Pista saindo, deixa eu vir pra cá, uma coisa de ver essa neve, né? Tudo bem? Turbo S, a pista, Gelo Modo era mesmo, tá? RS5 lá no fundo, que pena, tá indo embora, ui caramba, o lifting system é opcional, não calma, deve ter vindo com certeza, né? Coragem ter saído assim, Turbo S lá na direita, e a pista na esquerda, deixa eu ver, deixa eu ver, não, acho que não, ah, esse cara deve estar indo pra Porsche, cara, improvável, é isso aí, eu só volto um pouquinho na 600LT, vai, que eu estava com esse aqui, tinha tanta gente em volta, eu mostro o interior da 600LT, que eu acho que vale a pena, né? Pra quem não viu, não tem oportunidade de ver aqui na loja, deixa eu chegar aqui mais perto, dá uma olhada aqui do lado pra ver, ah, então, ele tem um banco da Senna mesmo, opcional do banco da Senna, tá vendo? É o banco mais esportivo que você tem, Bowers & Wilkins, lá, eu tô ouvindo o barulho da pista, ah, ela tá voltando, ó, a pista lá, ó, ah, ele tem no próprio, no volante, ele tem detalhe em carbono, olha só, a cobertura em volta do computador também central ali, no LCD, tudo carbono, olha, olha a grossura do banco, da Senna, que absurda, Alcântara, Alcântara, até no switch ali é carbono, cobertura do banco carbono, opa, ele vai dar partida no carro, acho que ele vai manobrar aqui, deixa eu ver se dá pra pegar, a válvula, ela tá aberta, ela deve fechar depois que esquenta o carro, acho que eles saíram só pela foto mesmo, acho bonita essa roda, eu queria saber o que que é esse barulho, esse barulho provavelmente, o que a gente fala é o, deixa eu ver isso muito no manual automatizado, né, não tô entendendo porque ela tá fazendo bastante ainda, não sei se é porque o carro tá frio, pode ser também, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, E a 720 aqui, não lembro o nome da cor também, eu já vi essa unidade, mas qualquer coisa eu escrevo aí na tela, um negócio pra você prender mala ali atrás, 720, legal, eu tenho respeito pelo carro, mas eu sei lá, não morro de amores não, mas é fudido, porque o que os caras chegaram, vem no peito de todo mundo, né, de desempenho, é, vocês chegam e estão, a gente veio e arrebentou tudo, é um, um supercar com desempenho de hypercar, né, 184.0, olha como ela é larga, ela tem porte de P1 mesmo, legal, mas ela é meio esquisita nessa posição, vocês percebem isso ou não? porque, ó, tem uns buracos aqui, ó, que você olha assim, aqui e aqui, ó, é esquisita, mas, muito respeitável, com certeza. Vou finalizar aqui, se aparecer mais alguma, aí eu corto essa finalização, e junto com outro vídeo, beleza? Um abraço, gente, valeu por ter acompanhado aí, e a gente se vê num próximo vídeo, ou num próximo NBcast, acompanha a gente lá, hein, a gente tá no SoundCloud, Deezer, Spotify, Wecast, no podcast da Apple, Dita lá, exclusivo no Brasil, ou NBcast, depende da plataforma lá, e esse último que a gente lançou foi da Cayenne Coupé, que comentou bastante coisa, e eu, Henrique, e é isso aí. Bom, parece que nunca acaba, mais uma 600LT, só que essa é a fechada agora, já vi andando na avenida, já esse, ah não, eu tenho um vídeo dela aqui no canal, vou ver se eu coloco como sugestão aí em cima, se eu já não lotei a quantidade de sugestões, né, mas tá aí, 600LT, a laranja, e chegou uma Turbo S Cabrio ali, acho que tava dentro da loja, pra falar a verdade, R5 aqui, que legal, Turbo S 997, ah, esse carro é americano, agora que eu tô vendo essa Turbo S, peraí que eu já mostro porque que eu tô falando que é americana, peraí, vamos lá, eu coloco, não sei se é uma Clarion Orange, eu acho que não, ele é um pouquinho diferente, mas eu coloco lá na tela qualquer coisa aqui, essa Turbo S, deixa eu passar aqui rapidinho, eu falei, por que que ela é americana? porque ela tem dois detalhes que já entregou que é americana, primeiro, essa bundinha que a gente fala aqui, cartigo corne, ó, isso aqui é proteção de para-choque da versão americana, são duas, uma de cada lado, só tem na versão americana, e outra coisa, essa parte aqui, eu não lembro exatamente o que era de sensor, acho que é antena, ele tem esse negócio, a europeia não tem, ó, a lanterna pratinha, esqueci de falar na Exclusive, que são opcional oferecido, né, lá fora, eu estava em Mônaco, eu vi a Turbo S, com a lanterna normal, toda vermelha, eu falei, é, tem coisas estranhas, essa Turbo S, é porque você pedia isso, né, as que vieram para cá, acho que todas vieram com essa lanterna aqui, com os detalhes de cristal, né, mas olha que interessante, é uma Turbo S, mas ela não tem roda de cubo rápido, mas ela tem, ela tem freio de cerâmica? Tem, tem freio de cerâmica, olha a diferença da evolução do freio de cerâmica, como era mais podrinho antigamente, comparador de evolução dos materiais, né, legal, deixa eu ir lá, manobrar aqui, e é uma Cabrio, né, a Exclusive já foi embora, chegou uma 458 também, é, legal, americana, 458 Spyder, chegou aqui também, o Scuderia, acho que eu já vi esse carro também, aqui essa unidade, roda com design da 16M, ah, teve alguns que um rapaz comentou, né, não é exatamente roda da 16M, porque o da 16M é um aro maior, um aro menor, não, na verdade é o seguinte, eu preciso ver quem que é o fabricante, será que é a Oscar, o fabricante, eu não sei se vai ter aqui, quando você entra no site do fabricante, você consegue pedir o tamanho que você quiser, tá, então até a 599, a handling GT, que tinha aqui na época da Platinum, vieram três, né, tem aquela roda, certo, que é parecida com essa, mas o seguinte, tem um amigo que portou aquela, única 599 GTB europeia do País Vermelho, a gente, ele pediu uma sugestão de roda, e eu sugeri a da, a da Handling GT, só que você perde o tamanho no fabricante, entendeu, a roda é a mesma, só o mundo diâmetro, tem roda da 16M com diâmetro 20 da, da 458, essa aqui é 20, né, acho que é 20, deixa eu ver, é 20, aqui, então na verdade o design é o mesmo, é diferente, daquela roda que tem, aquela Moderna que tinha aqui, que eu coloquei no vídeo, que era uma roda da, é uma Moderna, o pessoal tava falando que era uma roda da, 550 Barqueira, não, 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 o design é diferente, parece muito, mas o design não é o mesmo, aqui já o design é o mesmo, 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 da 16M, só o mundo do tamanho, mas você pode colocar essa roda na 16M também, vou colocar a 19 aqui, que é cagada, né, mas, é isso aí, é isso aí, é isso aí, gente, também carbono aqui, carbono ali em cima, também carbono, dá pra você pedir lá fora com opcional do teto em carbono, isso aqui não veio, essa aqui tá com isso o filme, aí não vai dar pra ver, mas acho que o banco dessa é o banco da P1, não é, não, é o banco da cena, que não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, é o banco da cena mesmo, legal, acho que é isso aí, bom, tentar mais uma vez finalizar o vídeo, ver se eu consigo agora, então, tá meio complicado de finalizar o vídeo, porque chegou uma M6, uma 1M e uma performante ali, então tá foda, vamos lá gente, retomar de novo, M6 V10, é, o famoso 30k por ano, que a gente fala na M5, né, porque 30k por ano, custo de manutenção, tá, do carro, quem tem dúvida, o Corden fez um vídeo, eu vou deixar na descrição, que eu acho que não consigo mais fazer quantidade de referência de cards, tem limite, né, eu vou deixar na descrição o vídeo do Corden aí, que ele fez uma cesta aí, do que, quanto custa ter uma M5 ou M6 V10 por ano, tá, então é caríssimo, acho que tem que seguir seu estilo de vida, tive a oportunidade de dirigir uma M5 V10 por duas vezes, o carro é do caralho, mas tem algumas questões, né, principalmente alto custo de manutenção, carro feito para autoban, né, se você não anda, o custo é alto, se você anda também, o custo é alto, tá, mas, tá aí, o motor V10 era, eu lembro, eu lembro do Top Gear, era 400, 500 e 500 Sport, né, os modos, o 500 Sport era, a tocada mais esportiva, você tem, para você, usufruir o máximo do carro, porque ele é câmbio manuatomatizado de uma embreagem, né, para você usufruir o máximo desse carro, você tinha que desligar, o contorno de tração, que aí a ferocidade do câmbio tinha um estágio a mais, eu lembro que eu fiz na M5, a troca de marcha não é lenta, só que é um puta de um tranco, andei de M6 também, fui em um passeio, que a gente fazia os passeios pela NB, ó, Michelin, Planet Sport 4S, e andei algumas vezes de M6, é legal o carro, mas é que negócio, como carro de família, ele dá um tranco, a M5, né, a M6 até se tem que ter uma pegada esportiva, cupida e tal, mas, sei lá, não sou muito fã, mas eu respeito muito a mecânica do carro, né, mas é um carro de alto custo de manutenção, então fica a descrição aí no vídeo do Corne, beleza? Tá, então, toda a M6, com exceção da versão conversível, que só tem uma independente que veio, teto de carbono, tá, diminuiu o centro de gravidade, o carro fazer mais curva, aguentar mais desaforos, né, filma um M aqui, do lado, essa é blindada, outros falam que é mecânica, é só mecânica, né, um dos melhores carros mecânicos que você pode ter, com o BMW Bad, BMW M Power, né, introduzor carbono, legal, muito bom, Corne Pira também, bom carro, nem recentemente, nada do Corne mesmo, puta, carro legal, não dirigi, quem sabe um dia, mas é, é impressionante assim, e é um carro bem arisco, né, acho que tá com a Krapovic essa aqui, tá com a Krapovic, olha legal, olha, tem um aerofóliozinho carbono aqui, legal, 6 Boca BMW aqui fazendo história, essa roda não é da CSL, é uma evolução da CSL, é um pouco diferente, mas é muito bonita, tanto quanto, quanto design da M6, eu não sei, eu nunca fui o maior fã, eu acho a M5 mais bonita, a E60, né, mas eu não sei se vai envelhecer bem o carro, vocês curtem, comentários aí, por favor, o que vocês acham design da M6, eu acho a M5 mais bonita, Jeremy Clarkson, criticava muito design, né, da série 5, fala feio e tal, cara, eu não acho feio a M5 da E60, não, eu acho bonito o carro, eu não sou fã da M6 já, né, é isso aí, então vamos lá, performante, vai, R5 aqui ainda, e eu não consigo finalizar o vídeo, é o performante versão CMP, é concorrente, aliás, é o concorrente da Sessentas LT, lá de dentro, ela seria legal estar do lado, né, seria bacana pra caramba, pena que não está, essa aqui, será que é a importação Paíto? Olha só, então é cinza fosco, está com aquele opcional da, bandeira italiana no lateral, junto com a escrita performante, que faz parte do pacote, a NARV, essa roda, será que era a NARV? Eu não lembro, agora eu coloco aí na tela, são tantas fotos que a gente acaba até esquecendo, né, bonita, cara, pintura fosca é foda, porque, você tem que tomar cuidado, porque se riscar um abraço, eu vou sair daqui já, ó, tudo rápido, preto brilhante embaixo, Pirelli, P0 Corsa, não é troféu R, eu acho que esse carro semipistas merecem, troféu R, carbono forjado, ala aerodinâmica Lamborghini ativa, é a primeira vez que eu estou vendo essa unidade, acho pessoalmente, na rua, na rua, se eu não sei se eu vi pela vitrine, não me lembro, aerodinâmica Lamborghini ativa, o carbono forjado, que o pessoal fala que parece, que é de banheiro, que um bando de leigo, que falam isso, mas, cobertura do motor, que falam que lembra da Contax, eu não procurei Contax, que tem isso, eu não achei, mas, se estão falando, beleza, então o ar, ele entra por dentro ali, e sai nessas partes aqui, ó, pelo sistema elétrico ala, né, e esses, buraquinhos no escape, na verdade, é para diminuir a ressonância, e o carro soar um pouco melhor, um pouco ficar melhor, o carbono forjado, vai tudo para baixo, só para a peça de baixo, que não é, mas aqui é, não sou muito fã do carbono forjado, parte da placa ali, é carbono forjado também, sensor de estacionamento, furado, a Galhardo já tem isso, né, carbono forjado, aqui embaixo, só que embaixo não é, essa parte foi imitar a Fórmula 1, que a Ferrari tem feito também, acho que ela que começou, nos de rua isso, né, prente cerâmica, acho que é isso aí, gente, quer passar, pode passar, viu, preto brilhante, aqui é carbono forjado, essa placa não, eu sei que não tem como, mas ela não é uma boa ideia, que fica bem, no sistema de, refrigeração, deve foder todo o Alan, ah, legal, bonito carro, teria fácil também, mais que qualquer aventador, mesmo a SVJ, entrada de ar para o motor, que a gente não dá muita importância ali, legal, é isso aí, vou segurar por enquanto, ver se alguma galera sai, para a gente pegar a saída deles, e aí, que vai ser, é isso aí, A CIDADE NO BRASIL